Muito bem-vindo, bem-vindo ao canal Um Pequeno Passo. Hoje existem mais de 500 mil objetos em óbito ao redor da Terra, Elon Musk já consegue pousar no estágio do seu frigate Falcon 9 na vertical e tem uma galera dando voltas ao redor da Terra a mais de 27 mil km por hora na Estação Espacial Internacional. Mas você sabe o que aconteceu para que a gente chegasse até esse ponto? Se você quer saber mais sobre a exploração espacial e como tudo isso começou, vem comigo! Eu me chamo Ricardo Freire e esse é o primeiro vídeo da série Uma Breve História da Exploração Espacial. Nessa série a gente vai caminhar ao longo da história e eu vou destacar alguns pontos que foram marcantes e fundamentais para o desenvolvimento da tecnologia aeroespacial que a gente tem hoje. E para a gente não se perder ao longo do tempo, a gente vai usar essa linha aqui com dois pontos marcantes na história que estão diretamente relacionados com a exploração espacial que foram a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Esses dois pontos vão servir como referência para a gente saber onde é que a gente está ao longo da história. Então vamos começar logo! A data oficial de quando iniciou a exploração espacial é algo muito relativo. A grande maioria fala que foi em 1957, quando o Sputnik, o primeiro satélite criado pelo homem, foi lançado. Outros falam que foi em 1912, quando a primeira medição de raios cósmicos foi feita em um balão. Mas eu particularmente acho que começar a falar de exploração espacial em 1957 é um exagero. A galera não sentou lá na Rússia para tomar uma vodka e falou assim, vamos fazer um foguete com propulsão líquida, botar um satélite no topo dele e colocar em órbita ao redor da Terra. Com certeza não. Na verdade, muita, muita coisa aconteceu antes do Sputnik. O início da exploração espacial, na verdade, começou com a astronomia. O homem já tenta entender e explorar o espaço, claro com as devidas limitações tecnológicas da época, há mais de 700 anos antes de Cristo. Mas é claro que eu não vou começar de tão longe assim, porque senão seria uma breve história da astronomia e não da exploração espacial. Então a gente vai começar em 1609, com Johannes Kepler. Nesse ano, Kepler lançou o livro Astronomia Nova. Foi simplesmente uma revolução científica na época. Lá você vai encontrar as duas leis de Kepler do movimento planetário, e dez anos depois ele criou a terceira lei. E as leis que Kepler criou são tão importantes que a gente estuda elas até hoje. Qualquer curso que você for fazer de astronomia, de espaço, seja em graduação ou pós-graduação, você sempre vai estudar as leis de Kepler. Depois dele veio em 1610 Galileu Galilei. Galileu fez as primeiras observações de corpos celestes usando um telescópio. Ele observou a nossa lua, as luas de Júpiter e Vênus. Um pouco mais na frente, em 1687, Sir Isaac Newton. Newton lançou o livro Princípia, onde a gente encontra as leis do movimento e as leis da gravitação universal. Assim como as leis que Kepler criou são usadas até hoje, tudo que está no livro Princípia, principalmente esses dois assuntos que eu falei, são fundamentais para todo o desenvolvimento da exploração espacial que a gente tem hoje. Agora, avançando um pouco mais no tempo, saindo de 1600 e chegando em 1800, nós vamos chegar mais especificamente em 1813, com William Moore. Moore foi um matemático britânico que criou a equação clássica do foguete, baseada na terceira lei de Newton. Em seguida, tivemos duas publicações literárias de ficção que ajudaram muito a inspirar os engenheiros e cientistas da época. Uma delas foi de 1865, do escritor francês Júlio Verne, que publicou Da Terra à Lua. E a outra foi em 1898, com um escritor britânico chamado Herbert George Wells, que publicou o livro A Guerra dos Mundos. Agora nós chegamos nos anos de 1900. Mais precisamente em 1903, com o russo... Agora vai ficar mais complicado falar o nome da galera, né? Mas vamos lá. Konstantin Eduardovitch Tysokovsky. Ele foi fortemente inspirado por Júlio Verne e é considerado um dos pais do foguete e da astronautica moderna. Ele fez a primeira publicação de um trabalho científico mostrando que a exploração espacial era fisicamente possível. O título da obra dele foi A Exploração do Espaço Cósmico em Termos de Dispositivos Móveis. Lá você vai encontrar a equação clássica do foguete, que também é conhecida como a equação do foguete de Tysokovsky. 1914, a primeira aparição de Robert Hutchins Goddard. Só para você ter uma ideia de como Robert Goddard é tão importante em termos de exploração espacial. O maior centro de pesquisa e desenvolvimento da NASA se chama Goddard Space Flight Center. Em 1914, Goddard patenteou a utilização de foguetes com combustíveis líquidos e multistágeos. E praticamente todas as conquistas espaciais que a gente tem hoje são baseadas em foguetes que usam combustíveis líquidos. Então a utilização de combustível líquido foi um marco na história da exploração espacial e é claro que Goddard vai aparecer mais algumas vezes. 1923, Hermann Obert. Ele foi um físico e engenheiro alemão. Aqui a gente já começa a ver a Alemanha começando a aparecer dentro da exploração espacial. E ele publicou o De Foguete para o Espaço. E em 1924, dois anos depois da criação da União Soviética, foi criada a Sociedade de Estudos para a Viagem Interplanetária. O pessoal da União Soviética reuniu as principais mentes que estavam envolvidas com o desenvolvimento de foguetes. Como por exemplo, Konstantin Tysokovsky, que a gente já falou, Friedrich Zander e Yuri Kondatryuk. Friedrich projetou o primeiro foguete com combustível líquido da União Soviética. E Yuri desenvolveu as primeiras teorias de rendezvous ao redor da Lua. Em 1926, mais precisamente, em 16 de março, o nosso querido Robert Goddard aparece novamente. E dessa vez ele não ficou só nos projetos do foguete com combustível líquido, mas de fato lançou o primeiro foguete movido a combustível líquido da história. Em 1927, fundação da Varenfu... Hams... 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 Esse nome aí. Fundação da Sociedade de Viagem Espacial, só que dessa vez na Alemanha. Semelhante ao que aconteceu na União Soviética, a Alemanha reuniu as melhores cabeças de engenheiros e cientistas que estavam desenvolvendo pesquisas relacionadas com foguetes. E naquele mesmo ano, Yuri Kondatryuk, na Sociedade de Estudos para a Viagem Interplanetária na União Soviética, já estava estudando os efeitos e as possibilidades da utilização de assistência gravitacional em viagens interplanetárias. Conhecido também como Slingshot Gravitacional. E finalmente chegamos em 1928 com Hermann Potoknik, eu não sei como é que fala esse segundo nome dele, que fez publicações sobre o potencial uso das viagens espaciais para experimentos científicos. E aqui a gente chega ao final do primeiro vídeo da série Uma Breve História da Exploração Espacial, onde a gente está no momento da história em que a utilização de foguetes com combustíveis líquidos foi a grande descoberta do momento, e a gente vê a União Soviética, Estados Unidos e Alemanha investindo pesado no domínio dessa tecnologia. E a gente parou por aqui porque a partir do próximo vídeo, a gente já vai estar quase chegando na Segunda Guerra Mundial, onde várias coisas aconteceram também, que foram fundamentais para a gente ter os foguetes que a gente tem hoje. Então no segundo vídeo da série a gente vai passar por essa fase, tanto quanto sombria da nossa história, mas que tiveram grandes avanços dentro da tecnologia aeroespacial. Se você ficou com alguma dúvida ou quer que eu faça mais vídeos falando sobre algum dos temas que a gente falou por aqui, não deixe de colocar nos comentários. Se você se interessou e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe com as pessoas que você sabe que gostam de espaço. E muito obrigado por assistir e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.